Olá pra você! Eu vou te falar uma coisa muito, um tema que eu gosto muito, benefícios do longo prazo, da consultoria financeira. Por que, pessoal, benefícios no longo prazo? Assim, quando falamos sobre investimentos, eu já tô começando a falar antes de me apresentar, né? Foi mal, desculpa. Meu nome é Wesley Pena, tenho mais de seis anos de experiência no mercado financeiro, ajudei milhares de clientes a terem as suas estratégias financeiras ali em cada uma dessas instituições, hoje atuo como consultor de investimentos e vou tentar te ajudar a falar um pouquinho mais sobre como a consultoria financeira vai te beneficiar no longo prazo. Ah, agora eu posso começar a falar? Então, quando falamos sobre benefícios no longo prazo, eu acho que, assim, é entender que o tempo é um dos melhores ativos que podem trabalhar o seu valor. É porque o tempo, ele acumula tantas coisas boas quanto tantas ruins. Então, tente acumular mais coisas boas. Tá bom? E o ruim é passageiro. Então, o bom, ele vai acumulando e se você planejar direitinho, o ruim, ele para, ele passa. E os benefícios da consultoria financeira, consultoria de investimentos, pessoas especializadas sobre investimentos para você no longo prazo, é justamente ter estratégias, ok? Para melhoria constante. E está tudo, eu acho que o mundo muda. Você vai falar nos últimos 10, 20 anos, a internet, os celulares, tudo está evoluindo. As finanças também, criptomoedas, modelos de investimentos digitais, o próprio Drex, o Pix, são modelos que estão evoluindo. Então, quando falamos sobre benefícios no longo prazo da consultoria, falamos justamente de entender que ela, no longo prazo, ela vai ter atividades, ela vai ter modelos que vão melhorar constantemente, que vão ser, uma melhora constante. Assim, quando eu falo com meus clientes que a consultoria financeira é eterna, vamos lá, toda pessoa rica, repita comigo, toda família rica tem o médico de confiança, o advogado de confiança, e o consultor de confiança. O médico de confiança é aquela pessoa que você vai toda a vida, sua vida inteira. O médico olha e fala, eu conheci esse danado desde quando nós andávamos de bicicleta juntos. Então, entendendo? É justamente entender que esse longo prazo, ele vai ser melhorado, ele vai ser adaptado, ele vai ser acompanhado da melhor forma possível e ponderado, melhorado, de acordo com a necessidade. Então, às vezes, você fala, ah, não, mas eu não estou vendo tanto benefício. de planejar minha vida financeira. Só que aí do nada acontece eventos esporádicos que você não planejava. Então, no longo prazo, você ter um controle, você ter alguém para te auxiliar justamente a esses eventos, vai trazer tranquilidade na sua vida. E tranquilidade na sua vida, ter dinheiro para pagar suas contas, ter dinheiro para pensar na viagem dos seus sonhos, na criação dos seus filhos, isso vai te trazer tranquilidade. Isso e tranquilidade também vai refletir na sua saúde, vai refletir na sua vida, nas suas relações. Isso é benefício de longo prazo. No momento que você está ali fazendo essa parte, essa parte que talvez não seja tão interessante, até o trabalho, você fala, ah, poxa, eu trabalho muito para ter dinheiro, eu tenho dois, três empresas, é tipo Július, mas qual momento que eu vou viver uma vida boa, qual momento que eu vou ter o benefício de longo prazo, mas você entende que se você não planejar, se você não tiver uma estratégia, esse benefício que você trabalhou e que você pensou não vai acontecer, e é justamente o que a consultoria financeira, o que a consultoria de investimento, o que pessoas tecnicamente nesse mercado querem te ajudar. Pessoas que querem mostrar para você como você pode alocar melhor, ter estratégias melhores, ter modelos melhores, ter modelos onde você possa se beneficiar num longo prazo. Se você quer saber mais sobre esses conteúdos, mais sobre a consultoria financeira, sobre a consultoria de investimentos, sobre como pessoas podem te ajudar tecnicamente, vou deixar um link aqui na descrição da nossa consultoria, também vai ter outros materiais, ebooks, cursos, planilhas ali que podem te auxiliar pensando sempre no longo prazo, fica à vontade para me usar, estou aqui para te ajudar a entender mais sobre a consultoria financeira e também para te ajudar justamente a entender como isso interfere na sua vida, como a entender como que isso vai melhorar a sua vida, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, deixa um joinha ali, se inscreve aqui nesse botão, manda para outras pessoas, fique à vontade aí para tirar dúvidas, mandar nos comentários, se tiver alguma informação que eu possa te ajudar, tenha certeza que eu vou te ajudar, tá bom? Espero você nos próximos vídeos, muito obrigado por assistir até aqui e tchau, tchau!